Tá duvidando do que eu posso, chega aí que a gente aposta, cê não é muita areia não Vem mexer com quem tá quieto pra cê ver que o caldo engrossa Eu não sou caminhão, mas se eu passar a primeira é muita atração É com força que eu faço, eu sou 4 por 4 Toma, toma, 300 cavalos É com força que eu faço, eu sou 4 por 4 Toma, toma, 300 cavalos Vê com quem você se mete, não confunda carroça com caminhonete Vê com quem você se mete, não confunda carroça com caminhonete Tá bom demais isso aqui, gente! E tá duvidando do que eu posso, chega aí que a gente aposta, cê não é muita areia não Vem mexer com quem tá quieto pra cê ver que o caldo engrossa Eu não sou caminhão, mas se eu passar a primeira é muita atração